A primeira turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu provimento ao recurso dos autores da ação popular em defesa da ASCAR e confirmou a competência da vara tributária para julgamento da recuperação da filantropia da instituição. Já havia sido definida uma liminar em agosto de 2012, contrariando o entendimento do Ministério Público Federal e do Auditor da Receita Federal, Luiz Cláudio de Lemos Tavares, que queriam deslocar a competência para a vara cível. A decisão da turma foi o inânime, acompanhando o voto da relatora, a desembargadora Maria de Fátima Freitas Labarrer. E em defesa da ASCAR, a comunidade gaúcha está fazendo uma intensa mobilização, colhendo assinaturas em prol da filantropia da instituição. O Colégio Estadual Ildefonso Simões Lopes, de Osório, no litoral gaúcho, foi palco de mais um ato em defesa das ações sociais desenvolvidas pela ASCAR no Rio Grande do Sul há 58 anos. O momento de apoio, com a coleta de assinaturas para um abaixo-assinado e divulgação da atuação socioassistencial da entidade, chamou a atenção para o risco da perda da filantropia e, consequentemente, o encerramento das atividades assistenciais junto aos pequenos agricultores. A manifestação reuniu lideranças locais, estudantes de técnicas agrícolas da escola rural e empregados da EMATER. Representantes da Associação de Pescadores, do Conselho Municipal Agropecuário, da Secretaria de Agricultura e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, também apoiam a mobilização pela filantropia. Durante os anos de trabalho que se tem desenvolvido junto ao município, alguns agricultores se destacaram na sua economia, na sua atividade econômica, têm poder econômico melhor e trouxeram as melhores condições de vida para o meio rural. Mas ainda tem muitos que estão fora dos programas, que, pela questão fundiária e de registro de propriedades, não conseguirem se incluir nesse meio. E a EMATER vem fazendo um papel muito importante. Esses agricultores que estão desassistidos ou que estão se inserindo dentro do setor da produção econômica, do desenvolvimento econômico, não têm condições de custear uma assistência técnica privada. Isso é muito caro hoje. E isso aí vem, a EMATER é fundamental que tenha participação nesse momento, como ao longo da sua história, a assistência técnica é importante para que isso aconteça, para que mais famílias, mais agricultores consigam se inserir nesse programa do desenvolvimento do nosso município, do nosso estado, que é tão importante para a alimentação da população do estado, para a população urbana. A gente dá todo o apoio porque a EMATER é um parceiro nosso, que é um braço da Secretaria junto aos nossos produtores do município. Então a Secretaria, a Prefeitura Municipal de Osório, está junto nessa luta da filotropia, por causa que nós precisamos do apoio da EMATER para a nossa agricultura familiar, a agricultura do município de Osório, e a importância também dos técnicos junto conosco, da EMATER, junto à Secretaria. Isso tudo é importância ao município, a evolução da agricultura familiar do nosso município. A gente tem uma divisória, antes e depois da EMATER, né? Antes da EMATER a gente não conhecia as linhas de crédito, a gente não se reunia, a gente não tinha associação, sabe? Os pescadores eram isolados, cada um por si, né? Depois da EMATER eles começaram a procurar gente, ensinar novas maneiras de pesca, como comercializar, colocando peixe na feira, que a gente não colocava, a gente está colocando. Fizemos uma pequena agroindústria também, não só a nossa, mas vários pescadores fizeram as agroindústrias deles, né? Através do apoio da EMATER, como melhorar a nossa mercadoria, né? Que é o peixe, no caso. Em visita, convite da EMATER, eu estive há umas três semanas atrás, visitando a aldeia indígena Sol Nascentes, e pude ver a grande atuação social, né? Que a EMATER está fazendo para aqueles índios e naquela aldeia. A mudança é extremamente visível, né? Então, pode-se ver, assim, o avanço social, a inclusão social que a EMATER está dando àquela aldeia indígena. Você que quer participar do Abaixo Assinado pode conseguir o arquivo em nosso site, www.emater.che.br. O documento deve ser assinado por qualquer interessado em preservar o trabalho de assistência técnica e social no campo, que é reconhecido há 58 anos. E, em seguida, enviado à Superintendência da ASCAR, Rua Botafogo, 1051, Bairro Menino Deus, Porto Alegre, CEP 90150-053. E para quem não tem acesso à internet, o documento está disponível para assinatura nos escritórios municipais e regionais da EMATER em todo o estado, e também no Escritório Central em Porto Alegre.